Bem, a nossa equipe recebeu na manhã dessa segunda-feira o áudio de uma moradora do bairro Vila do Sol. Depois que a nossa reportagem exibida pela TV Minas Brasil foi ao ar, ela teve aí o problema resolvido. Nós vamos acompanhar esse áudio. Ouça. Quero aqui agradecer vocês, né, pela reportagem que vocês colocou aí. Graças a Deus tiraram os entulhos aqui da praça. Agora estamos esperando só ver se vem arrumar, né, mas só de ter tirado o entulho ali já está bom demais para nós. Muito obrigada aí, que Deus abençoe vocês e essa reportagem que nos ajuda muito. É muito bom para a comunidade que age mesmo em nosso favor. Praça limpinha, graças a Deus. Brigadão, viu? É isso que o nosso povo merece, não é mesmo? Nós agradecemos aí o atendimento a essa moradora, aos moradores aí do bairro. Nós agradecemos a Secretaria de Meio Ambiente, ao Departamento de Limpeza, que esteve no local resolvendo aí, portanto, o problema.